A almofada anti-scary de água, fui para uma viagem ali agora, minha esposa foi testar, a gente viajou 800 quilômetros e de volta, ela achou boa demais, melhorou 80%, tanto é que ela sentiu muito dores na hora que passava em buraco, no asfalto, essas coisas todas, e com a bolsa ela disse que não sentiu nadinha, ela está aprovada aí, depois vou fazer um vídeo detalhando ela para vocês, a almofada anti-scary de água, fiz essa capa aqui, que é uma napa de banco mesmo, de moto, coloquei ela dentro, passei embaixo do banco, está aí, serviu demais, não me arrependo não, ficou 78 reais, está aprovada. Aqui ela aqui, a almofada anti-scary, a água ela, tem a água e a água, essa aqui é a água, eu vi uns caras fazendo também, uns gostou mais a água, outros a água, eu preferi experimentar essa água primeiro, ela é dessa daqui ó, olha aí ó, tem várias aqui, a água, ó, 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 ela é essa aqui ó, que está marcada aqui ó, ó, aí aqui assim ó, a recomendação deles aqui, o que que é, é você encher ela até a metade, você encher ela até a metade, né, assim, eu gosto, eu coloco ela assim para encher, né, aí você enche ela até a metade dela, é a recomendação deles de água, depois que você encher ela de água, aí você vai segurar na parte de cima, mais ou menos assim ó, espremei assim até o ar sair na parte de cima, e aí depois que você coloca a tampa, você tem que tirar o ar da parte de cima dela, mandei fazer essa capa aqui ó, de napa de banco mesmo ó, eu comprei a napa, levei no sapateiro ali para fazer, colocou essas alças aqui com velcro ó, aqui você passa embaixo do banco e passa o velcro, coloca ela aqui dentro ó, no zip ó, fecha o zip, coloca lá, outra recomendação deles é o que, é não sentar em cima dela de uma vez, dá pancada nelas, vai sentar, tem que sentar devagar, tem que ter cuidado aí na hora de passar quebra-mola, essas coisas para a pessoa não ir muito em cima e bater de uma vez, que tem alguns casos aí que acontecem, eu já vi dela furar ou dar problema, mas eu acho que é em algum desses casos, porque se for usado direitinho, não acontecer nada de errado, ela vai ficar boa aí por um bom tempo aí, é, essa aqui, eu paguei 34 reais, comprei numa casa de material hospitalar, a napa eu paguei 24, paguei 24, paguei 24 na napa e paguei mais 20 por, 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 por sapateiro fazer isso aqui para mim, então ficou 78 reais ela, e aí, a gente tinha feito uma viagem de 400 quilômetros na moto sem ela, e minha mulher achou o banco muito duro quando passava nas lombadas, naqueles buracos, passavam nas imperfeições do asfalto, ela chegou, é, sentindo muita dor, mas assim também né, é para quem não tem, não tem muito costume de viajar de moto é, é difícil, eu mesmo, é, já tenho o costume de viajar de moto, qualquer coisa ajuda, mas aí a gente fez, eu fiz para a gente fazer outra viagem de 400 quilômetros, ela foi, disse que melhorou 80% ela, melhorou 80%, ela não sentiu mais essas pancadas das imperfeições do asfalto, na lombada, eu indico na coluna, ela acabou de falar aqui na, na coluna assim que chega sentindo, ela não sentiu mais, então eu, eu, eu aconselho a pessoa fazer um teste antes, porque a gente sabe que os bancos aí, confort aí do Pedrinho e outros aí, o valor é bem alto, entendeu, eu preferi tentar esse aqui, igual estou falando, tem várias, é, 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 tipo de você tentar fazer uma coisa mais barata, se não der certo, aí você parte para uma mais cara, o que eu acho difícil, porque eu vejo muita gente reclamando aí de banca e de moto, que é uma maravilha, até de banco de vestão, que é larga e de outras motos aí, para você ter uma base, é, quem não tem costume, usa uma dessa daqui, vai sentir, mesmo com isso aqui, a pessoa reclama, mas é porque a pessoa não tem costume de andar de moto, é diferente, quem tem costume igual eu, para você ter uma base, lá na casa do meu avô, meu avô ficou uns tempos cadeirantes, antes dele falecer e lá ficou uma daquelas almofadazinha de, deixa eu ver se bem aqui tem uma delas, umas espumas de almofadazinha de botar em cadeira de ovo, eu trouxe até ela, aí na volta de lá, eu peguei a metade dela e coloquei em cima do banco e sentei em cima, já melhorou uns 30% para mim, então acredito, qualquer coisa que você coloque em cima do banco, uma almofada, alguma coisa para melhorar, já vai ser melhor a sua viagem, para quem tem costume de andar de moto, e aqueles que não tem costume, até uma almofada dessa aqui, muitos reclamam, minha mulher mulher disse que ajudou 80% nas dores, nos buracos, na estrada aí, que tal, ela gostou demais dessa almofada de água aqui, agora eu vou comprar uma para poder fazer para mim, mas a indicação é essa, é não dar pancada nela, sentar de uma vez, quando for sentar, sentar devagar, esse tipo de coisa, encher ela só a metade, tirar o ar, antes de vedá-la, e pode fazer o teste que eu acho que vai servir.